E nessa sexta-feira tem acústico exclusivo com o Lucas Lucco, promovido pela Rádio Nova FM. É sobre isso que eu converso com o PH. A PH conta pra gente, primeira vez, uma apresentação do Lucas Lucco aqui em Divinópolis, né? É, a gente, pelo movimento que tá, né, o Lucas Lucco, né, a gente sentiu a necessidade de fazer um evento da rádio com ele, né? E aí a gente resolveu trazer, no primeiro foi o Gabriel Gava, foi um sucesso total, evento exclusivo para os ouvintes da rádio. E agora a gente conseguiu trazer o Lucas Lucco, vai estar fazendo um show na capital e a gente conseguiu trazer um pouquinho mais cedo para fazer esse show acústico exclusivo para os ouvintes da rádio. E a pessoa que quer participar, que quer ir ver uma apresentação dele, o que é que deve fazer? Bom, a pessoa deve entrar no site, que é o www.9539fm.com.br, vai ler o regulamento direitinho, lá tem todas as explicações, explicando tudo direitinho para você a respeito do evento. E aí você faz o seu cadastro e já fica participando. O sorteio já acontece na próxima quarta-feira, a partir do meio-dia, tá? E por volta de 17 horas já tem ali no site mesmo o nome dos sorteados.